Olá pra você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai analisar o filme vencedor do ano de 1984, Amadeus. Pense aí nas mais famosas biografias musicais que você já assistiu nos cinemas. Em muitos sentidos elas são bastante parecidas, não é mesmo? Normalmente esse tipo de filme é muito centrado na figura do protagonista e percorre de forma cronológica desde a infância, os primeiros problemas e desafios, até a consagração. Também é claro, são incluídos os pontos mais polêmicos dessa trajetória, um recurso que é necessário para os conflitos do roteiro. Isso normalmente dá muito certo em relação ao público, especialmente se o artista que está sendo abordado é popular. A gente tem exemplos brasileiros que inclusive corroboram essa tese. Agora, seria possível produzir uma cinebiografia musical que tentasse subverter essa lógica com o sucesso? Pois é, em 1984 o diretor Milos Forman provou que sim. E aí, o que é que você escreveu? O Wolfgang Amadeus Mozart foi um compositor austríaco do período clássico, nascido em Salzburgo no ano de 1756. Sua carreira, apesar de muito breve, já que ele morreu jovem com 35 anos de idade, é uma das mais importantes de toda a música ocidental. Foram mais de 600 obras compostas, mais ou menos, a partir dos seus 5 anos de idade, ele é bastante precoce, que não só influenciaram os seus pares contemporâneos, como também compositores dos dois séculos seguintes. Esse filme que a gente está analisando é justamente a história de vida de Mozart, mas não contada a partir do seu próprio ponto de vista, e sim de um outro compositor que dividiu as atenções com ele, Antonio Salieri, um compositor que nutria ao mesmo tempo a admiração e inveja pelo jovem Mozart. O filme começa justamente pelo final da vida de Salieri, que está internado em um hospício. Ele recebe a visita de um padre e, a partir daí, começa a contar sua própria história, no sentido até mesmo de uma confissão. O filme, portanto, prossegue sendo um extenso flashback desse personagem. A história recebeu uma primeira versão ainda no ano de 1979, pelo National Theatre de Londres. Logo em seguida desembarcou nos Estados Unidos, foi encenada na Broadway, e inclusive venceu o prêmio Tony, que é conferido justamente aos melhores do teatro. Todo esse movimento e sucesso acabou despertando a atenção de duas figuras importantes do cinema da época, o produtor Saúl Zahentz e o diretor Milos Forman. Em 1975, eles já tinham trabalhado juntos para um filme que foi um verdadeiro sucesso, não só de público, como também de crítica. Um Estranho no Ninho, estrelado por Jack Nicholson e vencedor do Oscar de Melhor Filme daquele ano. Estava muito claro para eles nessa altura do campeonato que esse deveria ser um filme sobre a história de vida e a arte de Mozart, e que isso não deveria ser ofuscado por uma estrela de cinema da época. O diretor Milos Forman chegou a afirmar na época que se ele tivesse escalado um nome como Dustin Hoffman, ou o próprio Jack Nicholson, o público poderia ir ao cinema só por causa dessa estrela, e não por causa da história em si. Pode parecer um pouco irônico, afinal de contas o filme precisa chegar ao público, e uma estrela de cinema normalmente ajuda nesse requisito, mas esse foi o caminho seguido, e para interpretar o personagem do Antonio Salieri, acabou sendo escolhido o ator nova-iorquino F. Murray Abraham, de 44 anos de idade, e que até aquele momento não tinha nenhum grande papel de destaque na carreira. Já para viver o próprio Mozart, foi escolhido o ator Tom Holt, naquele momento um jovem ainda em ascensão, e que tinha participado da comédia Clube dos Cafajestes no ano de 1978. Essa escolha que poderia ser um pouco polêmica e levantar alguns debates, acabou se mostrando acertada, já que a personalidade do próprio Mozart se confundia um pouco com essa rebeldia jovem que o ator conseguia transparecer. É muito importante notar como os dois papéis acabam se confundindo e tendo pesos semelhantes ao longo do desenvolvimento da trama. Enquanto um deles narra os acontecimentos sob o seu próprio ponto de vista e assim comanda a linha narrativa, o outro é o personagem centro das atenções do roteiro. Fica muito difícil de determinar, inclusive, quem seria protagonista e coadjuvante nesse caso, e os membros da academia tiveram essa mesma dificuldade, tanto que ambos foram indicados ao Oscar na mesma categoria, melhor ator protagonista. Quem acabou vencendo na noite da cerimônia foi o ator F. Murray Abraham, mas é importante salientar aqui a qualidade elevada de ambos os atores. Cada um chama para si a responsabilidade, não se furta de entregar o melhor, e o choque geracional entre ambos acaba dando um tempero a mais na relação. Relação essa que é claramente abusiva, já que o Salieri tinha entrada ali entre os representantes do reino e o jovem Mozart precisava encontrar o seu espaço. O Salieri, bastante invejoso, queria ter a mesma genialidade do Mozart. Não conseguindo atingir naturalmente esse objetivo, ele passou a usar o Mozart de acordo com as suas conveniências. Por outro lado, o Mozart, talvez muito por causa da sua genialidade, que eu colocava como um cidadão diferenciado do resto, não se encaixava direito ali naquela sociedade, ele acabava tendo aí algumas atitudes que destoavam aí do restante. Ele era inclusive um bocado desregrado, rebelde, mas o fato é que existia claramente uma relação abusiva de Salieri em relação ao Mozart. E sinceramente eu acho que esse fato não pesa tanto na narrativa para o espectador fazer um juízo de valor antecipado, pelo fato de ele estar contando a história do ostracismo. Ele está internado, ele está completamente isolado, sem comunicação, e refletindo sobre todos os seus pecados ali com aquele padre. O nosso protagonista, mesmo sendo um dos maiores gênios de todos os tempos, acaba não resistindo para ver a sua própria glória em vida. Ou seja, é uma cinebiografia onde a gente não tem aquele ponto de ápice clássico como nesses outros títulos que você lembrou no início desse vídeo. Nine performances, nine, that's all it's had, and withdrawn. I know, I know. It's outrageous. Still, if the public doesn't like one's work, one has to accept the fact gracefully. But what is it that they don't like? I can speak for the emperor. You made too many demands on the royal ear. The poor man can't concentrate for more than a hour. You gave him four. Honestamente, eu acho uma pena que esse nível de excelência na interpretação do elenco masculino não possa ser visto também na atriz Elizabeth Berridge, que faz a esposa de Mozart, Constance. Além de parecer um pouco jovem demais, às vezes dá a impressão que a gente está vendo ali uma adolescente, a posição dela contra os excessos de Mozart ao longo do filme não me convence. Me parece que ali, ao invés de cuidar do marido, ela queria mesmo estar na pele dele vivendo aquelas experiências. Falando agora do valor de produção, essa é realmente uma obra memorável. Além de ter um desenho de produção muito rico, todos os elementos visuais são muito bem colocados. Direção de arte e cenografia são pontos notáveis, mas a gente vai um passo além na excelência se a gente falar, por exemplo, da maquiagem, dos cabelos e, claro, das perucas. Foi gasto uma verdadeira fortuna nesse acessório. E, para falar a verdade, a grande maioria dos personagens está, sim, usando perucas e não o seu próprio cabelo. A gente também tem uma maquiagem sensacional que não só se destaca pela recriação de uma época, como também pelo envelhecimento do personagem do Salieri quando ele já está ali no hospício. Tudo isso registrado por uma fotografia belíssima e que não deixa escapar nenhum detalhe, especialmente das apresentações musicais. Essas, por sua vez, são muitas, todas muito bonitas, muito bem produzidas. Brindam o espectador com uma das melhores trilhas sonoras da história do cinema, afinal de contas a gente está falando aqui do Mozart, e ainda emergem aí do ponto de vista narrativo nos pontos certos do roteiro. As filmagens foram feitas na cidade de Praga, na República Tcheca, por sinal, o país de nascimento do diretor Milos Forma. Essa decisão foi tomada basicamente pelas características arquitetônicas da cidade, que é uma das poucas metrópoles da Europa que praticamente não mudou a sua configuração em termos de arquitetura desde aquele século até hoje. Para qualquer lugar que a produção apontava a câmera, não era necessário fazer nenhuma grande intervenção, porque não existiam traços de modernidade. Isso certamente facilitou, e muito, o trabalho da equipe. Ao longo dos tempos, vários historiadores acabaram apontando algumas liberdades criativas tomadas pelo roteiro e pela direção do filme na construção da história de Amadeus. Essas liberdades não corresponderiam aos fatos concretos da sua vida, como, por exemplo, a risada que é muito característica dele. A extravagância das perucas também não seria exatamente dessa forma, e até mesmo a regência de Mozart em frente à orquestra não teria sido exatamente como demonstrada. Tudo isso foi admitido pela própria equipe e, inclusive, pelo diretor em entrevistas, sempre se justificando para que o filme ficasse mais aprazivo e mais adequado ao público em geral. You know, we got a lot of, sort of, criticism from musicologists, you know, that Mozart was not like that. Well, it was worse. He was worse than depicted? Yeah, yeah. In what regard? Well, in what regard? Like, we avoided, for example, certain aspects, like, he was a gambler, he was, at this end of his life, he was an alcoholic, you know, and he turned everybody against himself. He was his own biggest enemy, you know. Like, it's absolutely true what you see in the film, when he died, this giant of music was less than 10 people walking behind the coffin. And 10 days later, there was a requiem mass for Mozart in Prague, 3.000 people inside the church in December, freezing cold, 2.000 outside, you know. So, here you see how he was appreciated outside, because people didn't have to live with him. O filme fez um grande sucesso na época, levou muito mais gente aos cinemas do que era esperado, e aqui tem, inclusive, uma curiosidade. O corte inicial do filme tinha 3 horas de duração, mas temendo que boa parte do público não iria se adaptar à narrativa que estava ali contada, o diretor e a produção decidiram cortar mais ou menos 20 minutos de cenas e acabaram lançando, lá no ano de 1984, uma versão com 2 horas e 40 minutos. Esse material foi recuperado para o lançamento do DVD do filme no ano de 2002. E desde então, existe circulando aí pela internet a versão do diretor com as originais 3 horas de duração. A maior mudança em relação a essas duas versões está no aprofundamento da relação entre o Salieri e a esposa do Mozart, a Constance. Well... Amadeus foi indicado a nada menos do que 11 Oscars e venceu 8 estatuetas, em categorias, inclusive, muito importantes como Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Ator. Mais do que merecido, já que esse é um filme verdadeiramente memorável, cuidadoso, de altíssimo valor artístico e que sabe balancear muito bem a parte histórica com uma narrativa fluida e aprazível. Uma obra destacável pela temática, pela coragem na maneira de se contar essa história e pelo cuidado que teve ao levar todos esses elementos para o cinema. Na minha opinião, se tem uma cinebiografia musical que tem que ser vista e que tem inclusive a potencialidade de te surpreender se você nunca assistiu, é justamente essa. Deus estava cantando através desse pequeno homem para todo o mundo inestimável fazendo minha derrota mais triste com todos os passos passos. E você aí que já assistiu ao filme, o que achou? Você teve acesso à versão estendida do diretor com 3 horas ou a versão original lá de 1984? Use o espaço aqui embaixo do YouTube para deixar a sua opinião sobre o filme e aproveita para falar também desse vídeo. Não esquece de curtir, compartilhar o material, se inscrever no canal e, claro, ativar as notificações no sininho porque é muito importante para a gente. Seguimos analisando os filmes indicados ao Oscar de Melhor Filme desse ano pela Academia e o próximo título vai ser A História de um Soldado dirigido por ninguém menos do que Norman Jewison que já tinha dirigido um filme vencedor do Oscar em 1967 no calor da noite. Tá imperdível. Te espero aqui.